Bom pessoal, hoje eu vou ensinar vocês a destravar o Xbox e atualizar o firmware dele. Primeiro eu preciso achar minhas ferramentas aqui, você vai precisar de uma chavinha dessa, tá, isso aqui é para abrir o Xbox, e você vai precisar de uma chave sextavada também para abrir o Xbox. Esse tipo de ponta aqui você vai precisar, tá, isso aqui é muito importante, se você não tivesse eu não vou conseguir abrir, você vai precisar dessa aqui, sei lá o tamanho, vou falar para você, três oitavas, sei lá. Torque 10, você precisa de Torque 10 para abrir o Xbox, então vamos lá. Primeiro a gente tem que abrir aqui, a gente tira o faceplate primeiro, tira o faceplate, solta esses tabs aqui na frente, Opa, já estou fazendo coisa errada, depois pessoal você tem que soltar isso aqui primeiro, ó. O meu está saindo mais fácil porque o meu videogame eu já abri um monte de vez, e eu quebrei ele quando estava abrindo. Mas vocês, vocês procuram aqui no meio, ó, se enfiar alguma coisa no meio que ele vai sair. E é isso aqui, tá vendo, ó. Tirei um. Mesma coisa com o outro lado. Então vamos lá. aqui pelo meio isso ai bom trabalhinho esse aqui é o mais chato que você tem que tirar o pezinho e ai você vai vendo tem um lugar que você enfia ali no pezinho e ele solta esse aqui é o ultimo pronto você tira isso aqui também vou colocar o pezinho de volta antes que eu perca beleza isso é isso ora cada um abre de um jeito eu prefiro soltar a frente primeiro do que começar pela traseira solto os tebs aqui na frente deixa eu prefiro fazer isso aqui ó deixa solta um pouquinho aqui eu pego a minha chave aqui ó eu tenho a chave é mais fácil pra mim se vocês não tem a chave vocês vão ter que abrir na raça a gente tira a tampa de cima bom agora a gente vai usar o torque tn que eu falei pra vocês dois são seis parafusos um dois três ó um dois três quatro quatro cinco seis 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 parafusos eu vou passar isso aqui rápido porque vocês não precisam ver eu ficar tirando parafusos no whatsbox vocês tirem esses parafusos para lá para lá para lá o vídeo pisa no chão com o pé descalço com o pé descalço com o pé descalço com o pé descalço se você não tiver um negócio de magnético não faço como eu que eu não fiz nada com a tire estática O videogame tá aberto O que a gente vai fazer é o seguinte agora Vou desconectar, eu quero mostrar pra vocês aonde Você vai ver o modelo do seu Do seu drive Aqui ó Não sei se dá pra ler, o meu é Toshiba Samsung Tá, vai tá bem na frente E o drive vai depender Muito O administramento vai depender muito do driver Do driver Eu vou pôr isso aqui de volta O meu videogame tá aberto Vou pôr aqui em cima do meu notebook E o que eu vou fazer agora é mostrar no computador o que tem que ser feito Ó, bom pessoal Nessa parte aqui a gente vai estar instalando um programa Um programa que chama Iprep 101 O que esse programa faz, ele cria um disco de boot Pra você dar um boot pelo seu flash USB Pra você poder fazer o flash no firmware do drive Uma coisa antes de instalar, a instalação do meu computador é nova Só que é um bom ressaltar pro pessoal Ó, não sei se vocês estão lendo aqui ó Ó, se você não tiver um netframework Acima de 2.0 Ele não vai deixar instalar, que é o que tá acontecendo comigo aqui O que que eu fiz O problema simples de ser resolvido, tá Eu vim no Google Digitei netframework Tá vendo isso aqui ó Você só digita isso aqui no Google Foi o que eu digitei aqui, tá vendo E manda procurar Ele já, a primeira página da Microsoft Você já pode ler e clicar Tá, eu vou mandar run Porque eu não preciso salvar E já vou mandar instalar Ele provavelmente vai pedir pra reiniciar meu computador Então ok aqui Ele tá pedindo pra eu desligar tudo, tá Mas vocês viram o que que é Eu vou ter que fechar, senão eu não vou conseguir instalar Tá, então eu vou desligar aqui por um segundo Bom, agora eu tô com o netframe instalado Eu tô com o enrard instalado Tô com tudo instalado Vamos lá É, dar prosseguimento A, o nosso destravamento aqui, tá É, não é isso aqui De qualquer forma Então vamos lá Agora é o seguinte O que que vai ser feito aqui é o seguinte A gente vai abrir o iPrep Eu vou deletar isso aqui Porque eu tenho que fazer de novo pra mostrar pra vocês, tá O que a gente vai fazer aqui é o seguinte O iPrep 008 Ele só faz o destravamento Ele só...